Oi pessoal, depois de muito tempo sem fazer nenhum vídeo aqui, eu vim fazer um vídeo somente para falar bem rapidamente sobre esse livro Uma Dieta Além da Moda, uma abordagem científica para a perda de peso e manutenção da saúde do Dr. José Carlos Souto Está disponível aí nas principais livrarias, na Amazon como ebook E eu acompanho o Dr. Souto já desde, eu acho que 2011, 2012, eu passei um tempo seguindo bem fielmente uma dieta de baixo carboidrato Depois acabei largando por diversos motivos, agora eu estou tentando retornar E o que eu gosto muito desse livro é que eu vejo que o pensamento do Dr. Souto evoluiu bastante ao longo dos anos No sentido de que ele é uma pessoa que se preocupa com ciência, eu acho que ele é um dos principais, se não o melhor Claro que eu não conheço todos, mas é um dos divulgadores científicos que eu mais gosto no Brasil Ele realmente sabe descrever a ciência para pessoas que não são cientistas Na minha opinião, que são cientistas, que talvez seja meio enviesado Mas eu acho que ele explica bem, ele explica, claro, os artigos na área de medicina, principalmente na área de nutrição Ele usa muitas analogias Então, uma coisa também que eu acho interessante na história dele é que ele começou a se interessar por essa abordagem dietética Através de um podcast Ele escutou um podcast com o Gary Taubes, que é um jornalista E aí ele começou a estudar e ele viu que tinha muita ciência por trás de uma abordagem de baixo carboidrato No caso, como diz aqui o subtítulo, o foco dele maior é perda de peso, diabetes, síndrome metabólica Mas se você ler o livro com atenção, você pode até pular talvez as partes finais Se você não tiver nenhum grave problema de saúde, como esses aí, diabetes e síndrome metabólica Você vai ver que pode ser muito útil para você no seu dia a dia Essa abordagem que ele gosta muito de falar de comida de verdade De comer o que você encontra na natureza Carne e vegetais Então, é um livro que não apenas é a opinião dele Mas também é uma opinião baseada em evidência Evidência científica, artigos científicos No final do livro tem uma lista de vários artigos científicos Obviamente, eu não domino essa área da ciência Então, eu não posso dizer com 100% de certeza que o que ele diz é que é exatamente tudo o que a ciência diz Mas ele também não se coloca assim como o dono da verdade absoluta Ele diz, olha, só existe essa dieta, não siga nenhuma outra dieta Não, ele diz, olha, para os tipos de problemas que as pessoas têm, tem várias possibilidades Eu estou mostrando essa aqui, ele diz, porque essa aqui é uma abordagem, em geral, demonizada Então, eu recomendo fortemente Vou deixar o link da Amazon aí na descrição do vídeo Para que vocês, se vocês quiserem, claro Comprem esse livro, Uma Dieta Além da Moda, de José Carlos Souto Um grande abraço e até a próxima